Amigas e amigos, no último sábado, encerramos mais uma semana com todos os indicadores da pandemia em queda. Também na semana passada, atingimos o patamar de 80% da população vacinada com duas doses ou dose única e mais de 80% dos maiores de 60 anos com a dose de reforço. Esses números nos dão condições de avançar mais um passo no nosso plano de convivência com a Covid e encerrar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados a partir de amanhã, 20 de abril. A medida será mantida apenas no transporte coletivo, nas escolas e nas unidades de saúde. Foram dois longos anos com a necessidade do uso de máscara como medida preventiva e só está sendo possível essa flexibilização pela consciência e compromisso da absoluta maioria da população que acreditou na ciência e nas orientações das autoridades sanitárias. Vamos continuar incentivando a vacinação e trabalhando para encerrar definitivamente esse capítulo da nossa história. Muito obrigado.